A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Que linda! Vai lá, vai lá Foi eu que se fechou no muro e se guardou fora Foi eu que no esforço se guardou na indiferença Foi eu que numa tarde se fez tarde de tristezas Foi eu que consegui ficar e ir embora E foi esquecida Foi eu que em noite fria se sentia bem Nas olhadas sem ter ninguém Fui eu, fui eu que a primavera só não viu as flores E eu sou eu que a primavera só não viu as manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Eu quero sair, eu quero falar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro das maiores de seteiro